Olá, você aí está precisando agendar serviços de mecânica para o seu caminhão, ônibus ou van Mercedes-Benz? Quer comprar peças, pneus ou cotar orçamento de mão de obra sem sair de casa? Ou procura um veículo para o transporte de carga ou passageiro? Quer ficar por dentro das promoções em produtos e serviços? Ou você pretende adquirir um programa de manutenção para o seu veículo ou frota? Então, se você quiser ter acesso a tudo isso e muito mais, basta você pegar o seu smartphone agora mesmo e entrar em contato com a Ceará Diesel, a sua concessionária Mercedes-Benz, caminhões, vans e ônibus aqui no Ceará, através do WhatsApp. Anote aí, 0-85-996-25-03-00. Este é o mais novo canal de comunicação entre você e a Ceará Diesel. Música 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 Música